Odecaza, Rio Grande do Sul, neste momento começamos mais uma noite da Semana Farroupilha Virtual da Assembleia Legislativa. Mas neste momento nós abrimos esta noite com muita tristeza porque acaba de falecer o jornalista porto-alegrense Fernando Vieira. Ele que é nascido em 4 de maio de 1941, jornalista, apresentador, começou a sua carreira em 1968 na TV Difusora em Porto Alegre. Ele foi cinegrafista, foi responsável pelo Departamento de Promoções pela programação na inauguração da TV em outubro de 1969. Trabalhou por 17 anos a TV Bandeirantes. Fernando Vieira, há pouco tempo, também na TV Pampa. Mas o que fica a marca deste pertencimento no qual nesta vida terrena, Fernando Vieira nos deixa, é a cooperação e a interligação que ele conseguia fazer com a música do Rio Grande do Sul e o resto do Brasil. Ele que é o criador, diretor, coordenador da Festa Nacional da Música, realizada recentemente na cidade de Bento Gonçalves e por muitos anos foi engramado. Fernando Vieira conseguia trazer toda a musicalidade, cantores, compositores de todos os gêneros para adentrar ao Rio Grande do Sul e fazer essa troca de ideias, rebuscar também o que era de pertencimento desta cadeia produtiva que é a música. Fica a nossa solidariedade à família e fica a tristeza de saber que um grande homem parte desta vida material para se elevar à vida espiritual. mas deixa seu legado de história na comunicação, na cultura e na arte do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Senhor presidente, Hernani Polo, que está aqui conosco. Boa noite, seja bem-vindo em mais uma noite da nossa semana Farroupilha Virtual do Parlamento Gaúcho. Boa noite, Liliana Cardoso. Boa noite a todos que nos acompanham pela nossa TV Assembleia, pelo YouTube, pelo Facebook aqui do Parlamento Gaúcho. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite da nossa semana Farroupilha Virtual. Estamos também nos reinventando e oportunizando aos nossos artistas talentosos, músicos aqui do Rio Grande, a terem uma oportunidade, mesmo que à distância, de fazerem as suas apresentações. E, nesta noite, uma saudação muito especial ao amigo Sérgio Rojas e com todo o seu grupo que eu acompanho aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Também já está aqui conosco o amigo Edson Dutra, o toco do Grupo Serranos, que logo mais estarão também se apresentando aqui no palco do nosso Teatro Dante Barone. Nosso agradecimento a toda a equipe aqui da Superintendência de Comunicação Social e Cultura, na figura do Alexandre Farina, nosso superintendente, da Mariana Bascal, a nossa diretora, pela organização desta semana Farroupilha Virtual. E, realmente, Liliana Cardoso, hoje estamos aqui com músicos, valorizando a música, levando alegria àquelas pessoas que estão nos seus lares, nos acompanhando. Mas é um dia triste pela perda do também amigo e jornalista Felipe Vieira, que se dedicou por muitos anos, pela sua vida toda, ao jornalismo, à televisão e, agora, nos últimos anos, a organizar o Festival, a Festa Nacional da Música. E que, inclusive, eu há pouco falava com o prefeito Guilherme Pazim, de Bento Gonçalves, pois foi lá, na antessala do prefeito, que o Felipe Vieira teve... Fernando. O Fernando Vieira teve um mau súbito e, infelizmente, não sobreviveu. Estava lá para falar com o prefeito Pazim, exatamente sobre a Festa Nacional da Música, agora há pouco, no final da tarde, lá em Bento Gonçalves. Então, sentimos muito a perda do Fernando Vieira, por toda a sua história, pelo seu legado, pela sua trajetória e não poderíamos deixar de fazer esse registro no início da nossa noite aqui da Semana Farroupilha Virtual, aqui no Parlamento Gaúcho, e pedir a todos aí um instante de silêncio em homenagem ao Fernando Vieira, por tudo que ele fez, pelo seu trabalho e, especialmente, pela valorização da nossa cultura e da nossa música gaúcha e brasileira. Então, um minuto de silêncio e, depois, na sequência, vamos dar aí andamento às nossas atividades. E aí Amém. Muito obrigada, presidente Hernando Impolo. E a vida tem que seguir e nada mais justo do que seguir com esta grande voz, amigo também pessoal do Fernando Vieira, Sérgio Rojas, nessa interligação. E foi isso que o Fernando fez a vida toda, foi música, cultura, arte, mídia, TV, cinema. Começou lá nos bastidores e depois foi protagonista. E entra em cena e sai de cena como aquele homem que sempre fez o elo da cooperação, da energia e da cultura. Bom, gente, a Semana Farroupilha está prevista na Resolução 2012, de 27 de março de 2008. Mas com a situação atual tivemos que nos adaptar. Estamos aqui no Teatro Dante Barone e vocês aí, nos seus ranchos, preparando um mate, esperando para que adentre neste palco mais um artista. E ele é natural de Uruguaiana. Traz na sua voz a América Latina, a Pampa Meríndia. Traz o que nos remete da onde a sua voz nos completa e nos interliga no regional, no universal, no contemporâneo. Falar de Sérgio Rojas é saber que a música no qual é pontuada em nosso estado vai muito além das fronteiras do nosso Brasil. Ele é do mundo, ele é nosso e acima de tudo é uma das vozes que quando solta é como o vento ivando na noite fria. E ao mesmo tempo é como se a lua nos abençoasse e o sol nos trouxesse a luz conforme a luz das suas canções. Para os aplausos de vocês, Sérgio Rojas. Com essa abertura temos que cantar bem. Um, dois, três, quatro e três. Um, dois, três, quatro e três. Um, dois, três, quatro e três. Fui pela estrada batida, no rumo do que será, andei várzeas e quebrada só, pelo gosto de andar, seguindo o rumo de tantos que não tem onde chegar. A vida pode ser muito, o homem pode ser nada, se o tempo é uma galopada que leva ao fim do caminho. Já que quis andar sozinho, vou fazer por minha estrada, talvez mudando de rumo, talvez buscando outro norte, Não me basta achar caminhos, eu quero a razão da estrada. Galopa, vida galopa, que o vento pode acabar. Preciso encontrar respostas antes do amor te encontrar. Galopa, vida galopa, que ainda quero voltar. 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 nova caminhada não me basta achar caminhos eu quero a razão da estrada galoppa vida galoppa que o tempo pode acabar preciso encontrar respostas antes do amor te encontrar galoppa vida galoppa que ainda quer me voltar galoppa é precisa encontrar respostas antes do amor te encontrar galoppa vida galoppa galoppa que ainda quer voltar galoppa Boa noite a todos. Bom, a primeira semana farroupilha virtual é uma realização da Assembleia Legislativa, em parceria com a FAMURS. O projeto compõe a caravana farroupilha virtual, com o apoio do Banrisul, Rio Grande Seguradora e Corsã, a nossa Corsã. Bom, o Banrisul sabe que nós estamos passando por um momento diferente de tudo que a gente já viveu. Por isso, você pode contar com os canais digitais do Banrisul e procure atendimento presencial somente quando for indispensável. Pelo aplicativo Banrisul Digital, você tem acesso aos principais serviços oferecidos na agência. Tudo com segurança e de onde você estiver. O Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Cantei uma canção lá de 1983, da 13ª Califórnia. E na linha do tempo, assim, as milongas vão se misturando na minha vida. Agora eu vou cantar uma... A primeira foi a parceria com o Colmar Duarte. Vamos cantar a parceria com o Beto Barros agora, do 3º Musicanto. O interiorando o coração. Que a letra dessa canção se confunde um pouco com a minha vida. Vai, Diogo. O sol no sal da lada. O sol no sal da lágrima cristalizava o adeus. A estação ficou vazia com a tristeza dos meus. O sol no sal da lágrima cristalizava o adeus. A estação ficou vazia com a tristeza dos meus. Navegante vira mundo, vagabundo, querendo enfrentar a vida. Virei músico, enfim, por esse ofício me exilei. Na capital, bar e bar e coisa e tal. Plantando um pouco de mim. Árvores, cadeiras da calçada, horas amansadas por um demão em mão. Tios e tias, amigo, irmão, avós, guria. Interiorando o coração. Interiorando o coração. Interiorando a distância. Abriu besteiras. Não pude conter o estrago. Meus olhos eram errantes. Viajando em busca do pago. A distância abriu besteiras. Não pude conter o estrago. Meus olhos eram errantes. Viajando em busca do pago. Sempre que posso, boto um freio. No meu pranto, às vezes, lembro de minha casa. E maneio a solidão. Mas a saudade não dá trégua. Pé de rédeas. Corcovenha no meu peito. Interiorando o coração. Interiorando o coração. Interiorando o coração. Interiorando o coração. Navegante vira mundo. Vagabundo. Querendo enfrentar a vida. Virei músico. Enfim. Por esse ofício, um mês e meio. Na capital, bari, bari, coisa e tal. Plantando um pouco de mim. Mas a saudade não dá trégua. Pé de rédeas. Corcovenha no meu peito. Interiorando o coração. Interiorando o coração. Interiorando o coração. Interiorando o coração. É tão estranho. É tão estranho. Tem uma plateia silenciosa de bancos negros aqui que me assistem. O Edson Dutra. Lá de lejos. Lá de lejos. Aplauda. Seja aquele aplaudo. O aplaudo dos apartamentos. Tchê. A minha música realmente... Vem lá de trás. Lá dos primeiros festivais. Eu acho que a Califórnia tem um movimento extraordinário. Eu respondi agora umas perguntas para o Bem de Bem Uruguaiana, da Marilu da Peró. E considero a Califórnia como um movimento criativo, como a semana de 1922. É a nossa semana de 1922, da Califórnia. Com todo aquele mosaico primeiro de canções. Eu já sou contemporâneo daqueles outros compositores que ficaram lá atrás. Mas, mesmo assim, tive o privilégio, a sorte de compor a caminhada. E tantas outras milongas. Vou cantar agora uma música que é a vencedora da primeira moenda. Da primeira moenda. Meu Deus do céu, como passou o tempo. Manda um abraço para toda aquela turma de Santo Antônio da Patrulha. Que sempre me tratou como um príncipe lá. Eu me sinto em casa em Santo Antônio da Patrulha. Bom, enfim, né? E também eu gostaria de falar um pouquinho aqui a todas essas pessoas que tornaram... Mas que é bobado a câmera ali, mas é bem abombado, né, Sérgio Rourcas? Não, eu queria também aproveitar e agradecer muito a Assembleia, né? Que realizou isso aqui. Ao Marquinhos Cref. Pessoas que são especiais na vida da gente. Porque é muito difícil reunir um grupo tão grande. Eu acho que foi a primeira vez que foi feita uma coisa assim no Rio Grande do Sul. E ainda mais nesse ano raro, né? Que é uma live. Nós estamos nas lives aqui, não tem plateia. São pessoas realizadoras. Eu me sinto honrado. E tem mais um fator importante nessa junção aí. artistas consagrados, artistas de um nível muito alto, uma resposta muito boa. E também outros músicos que estão aí na batalha, fazendo as coisas. Não tem um hub aí, né? Ô, como é que estamos? Mas é isso. Sem mais delongas, vamos cantar umas milongas. Não é, Eliane? Vamos? Vamos tocar milongas? Vamos? Eu também queria... Vou falar mais um pouquinho aqui sobre a cidade de Piratini. Nós fizemos um projeto, há um tempo atrás, que vocês verão mais lá na frente, o projeto do Barbosa Lessa, que nasceu em Piratini. O orgulho de Piratini ter feito uma experiência republicana muito antes. Nós éramos republicanos muito antes da República Brasileira, no dia 15 de novembro de 1889. Por aquelas ruas maravilhosas. Nós estivemos lá em Piratini gravando. Por aquelas ruas maravilhosas, passaram os tropéis farropilhas. É uma cidade sagrada para nós, então. Quero mandar um abraço para a Piratini, onde um dia vamos voltar lá. Aproveito para tocar, então, a música vencedora da primeira moenda com vocês. Vamos lá. Vamos, João. Toca aí. Toca que está bonito. Tchau. 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 Aninhando a vida no seio do rancho O plantador dá descanso aos músculos Na constância dos dias Esfolando as mãos pelo patrão Se repete em crepúsculo Virando noites, lavouras e campos Com pirilampos clareando ventos Do norte vindo sonhos infindos Jaziam regados de lua e velhento O trigo Dança a música das safras A luz da retina De quem o plantou Quem balando quimeras e agrárias esperas Ficou nas estevas Nada aliviestas Nada aliviestou O trigo Dança a música das safras A luz da retina A luz da retina De quem o plantou Que balando quimeras e agrárias esperas Ficou nas estevas Nada aliviestas O trigo Dança a música das safras O trigo Dança a música das safras A luz da retina O trigo Dança a música das참 Mas ainda arriscamos a terra, a esperança Velamos o tempo e vazamos o suor Vemos a vida ir e vir se esvaindo Vestindo as mãos de calo e de dor Não esmoreçamos por semear ideais Cada vez mais fortes amadurecidos Pois um dia faremos verter da verga A sorte ou amanhã para nossos filhos Não esmoreçamos por semear ideais Cada vez mais fortes amadurecidos Pois um dia faremos verter da verga A sorte ou amanhã para nossos filhos O trigo dança a música da safra A luz da retina de quem o plantou O trigo dança a música da safra A luz da retina de quem o plantou Quem embalava o que meras De agrárias esperas Ficou na Restevas Nada lhe responde Nada lhe responde A milonga Sempre teve presente na minha casa Nos meus primos Nos meus tios velhos No rádio da minha avó E eu Eu tenho muito respeito Pelos gaúchos do meu pago Pelos gaiteiros do meu pago Pelos trovadores Pelos repentistas Pelos pajadores E E em 1988 Eu levei para a Califórnia Uma música Eu já sabia que ele não estava bem de saúde E dediquei a ele a música Ele morreu de peritonite No ano seguinte Nós tocamos em dezembro a canção Dediquei a canção a ele E no dia 17 de janeiro de 1989 Faleceu O grande uruguaio Alfredo Citarroce Aos 52 anos de idade Um cara Impressionante Impressionante assim Eu dediquei a música a ele Ela está no disco da 8ª Califórnia Da canção nativa Lá de 1988 Vou cantar para vocês Parceria com Luiz Coronel Mãos Campeiras Vamos Mãos Campeiras As minhas mãos Domadoras Contemplo com certo encanto É boa A comida que eu faço Cresce a semente Que eu planto Não tenho serras Nem armas Nestas mãos Simples e rudes Mãos de laças E detentos Fazem cacimbas e açudes Vida de desencontros Vida de desencontros Despedida Despedida A alegria de meus dedos Nunca foi contar dinheiros Mãos de mãos Mãos de remos Mãos de remos e deixada Mãos de remos e açude Mãos de remos e açude Mãos de remos e açude Pra onde? Pra onde? Pra onde? Mãos de remos e açude 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 E daqui um pouquinho Isso passa Talvez seja um momento De grande reflexão Nas nossas vidas Nos nossos amores Nas nossas pretensões futuras Pra que a gente aprenda Parece incrível Os passarinhos voam A primavera lá da minha casa Me surpreendeu De uma noite pra outra No outro dia Acordou cheia de flores Assim como um deboche Todas as flores No pátio da casa Parece que nós somos Uns estrangeiros Do planeta Terra Que devemos respeitar Os animais O semelhante O ar, a terra, a água Pra que a gente Talvez essa pandemia Faz a gente refletir Pra que a gente volte melhor Pra que a gente volte mais humano Tem música isso aí, né Aproveitar e vou apresentar Pra vocês O contrabaixo Sandro Berneira Músico extraordinário Me acompanha de muitos anos No No piano Opa No piano Diogo Barcelos Que é um parceiro Músico Multimúsico, né E aqui um baterista Que estava fora do Rio Grande do Sul Nós resgatamos E laçamos ele longe Sabe os laços De sobrecostilhar Os laços de cuchar Lá Estamos trouxendo de São Paulo Vem tocar com a gente Então é raro esse momento aqui Porque é o primeiro show do ano É a primeira vez que eu estou tocando no ano Ficamos trancados O outono em Porto Alegre É a coisa mais linda do mundo Porto Alegre fica com aquela cor de mel E eu fiquei trancado em casa Mas que coisa mais horrível Tocar a música que nós dedicamos A letra do Luiz Coronel E a música Para um escultor uruguaianense Inclusive Todos esses gaúchos aqui Que rodeiam de lata Essa obra fantástica Aqui na Assembleia É dele Milonga para Vasco Prado É aqui que está com ruído? Vamos! Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro O verde pampa estendido Eu tenho bem guardado Cavalos de ferro e bronze Em meus dedos são forjados Se alimenta de sonhos Essa tropa sem repouso Tomei a pedra e o metal Qual tomador pacencioso Os meus cavalos sem trédias Disparam na imensidão Com cavaleiros levando O sol nascente nas mãos Do turvo silêncio Do ferro Tomei a fúria dos touros Moldei na argila Mulheres Rotundas e sem decor O sol nascente nas mãos Do turvo silêncio Do turvo silêncio Do turvo silêncio Do turvo silêncio Do prado que levo em meu nome Conheço bem a extensão Não tanto quanto os meus sonhos E os calos em minhas mãos Não esculpi a tristeza Pois sigo a estrela distante Galopa entre o céu e a terra Um negrinho triunfante O Pampa me fez mais claro Muito aprendi com as árvores Acariciei as mulheres Na pele macia do mármore E embora eu me torne cinzas Não me disperso no vento Em praças, parques, jardins Contempla a face do tempo O Pampa me fez mais claro O Pampa me fez mais claro Grande Vasco do Prado Meu Deus do céu Corta aqui Opa, não empurra Alcança meu taco ali Pois é, né Sabe que hoje, dia 16 Muita gauchada É muito forte A dupla Grenal no Rio Grande do Sul, né Então, certamente a gauchada está vendo o jogo do Inter Depois tem o jogo do Grêmio às 9h30 Quero mandar um abraço, então, para os colorados aí Para os gremistas Acho tão lindo isso Essa força do Grenal no Rio Grande do Sul É muito poderosa Muito respeitada Tive muitas vezes Tive no Rio Tive em São Paulo Inclusive fora do país As pessoas demonstram muito respeito A dupla Grenal no Rio Grande do Sul O Grêmio faz um sucesso imenso na Europa A gente passeando assim Quando vem aparecer alguém com a camiseta do Grêmio Não, com todo respeito O Inter também É? Ah não, é, de verdade É, de verdade O Grêmio também, né Não vamos falar essas bobagens Um compositor incrível, né Espetáculo, insigne Um compositor que compunha na caixinha de fósforo Inclusive eu estou recuperando Quero dizer, para contar para vocês Que eu estou recuperando Um material da Califórnia Que eu ganhei do Colmar Duarte Que é umas fitas do radialista de Santa Maria E nessas fitas estão todas as apresentações da Califórnia Até, acho que até a 18ª Até a 20ª Califórnia Todas as fitas de rolo Na 2ª Califórnia Ele foi lá com o seu violãozinho E não passou Ele não passou para a final Mas ele é um compositor assim Talvez o compositor mais relido Mais gravado Pelos grandes nomes da música brasileira E nós vamos cantar uma música Que é muito emblemática aqui para nós Amargo Do grande Lupicínio Rodrigues Vamos, ré menor aí Opa, não empurra Olha que gracioso isso Vamos Amigo Amigo Bolei a perna Puxa e banco E vá sentando Encosta a palha na orelha E o crioulo vá picando Enquanto a chaleira achia O amargo vou cevando Enquanto a chaleira achia O amargo vou cevando Foi bom você ter chegado Eu tinha que lhe falar Um caúcho apaixonado Um caúcho apaixonado Precisa desabafar Chinoga fugiu de casa Com meu amigo João Bem diz que mulher tem asa Na ponta do coração Bem diz que mulher tem asa Na ponta do coração Ai, 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 ai Amigo, bolei a perna Puxa e banco Puxa e banco e vá sentando Encoste a palha na orelha E o crioulo vá picando Enquanto a chaleira achia Enquanto a chaleira achia O amargo vou cevando Enquanto a chaleira achia O amargo vou cevando Foi bom você ter chegado Eu tinha que lhe falar Um caúcho apaixonado Precisa desabafar Chinoga fugiu de casa Com meu amigo João Bem diz que mulher tem asa Na ponta do coração Bem diz que mulher tem asa Na ponta do coração Foi bom você ter chegado Eu tinha que lhe falar Um caúcho apaixonado Precisa desabafar Chinoga fugiu de casa Com meu amigo João Bem diz que mulher tem asa Na ponta do coração Bem diz que mulher tem asa Na ponta do coração Grande do piscino em Rodrigues Vocês estão gostando? Tá bom aí? Que espetáculo isso Que espetáculo A plateia vazia Tu sabe quando eu cheguei Em Porto Alegre Tinha que ganhar a vida Pegava meu violãozinho Pegava o ônibus da Carriz Lá na Cristóvão Colômbia Eu morei na casa De um amigo meu Um Luiz que era guitarrista Foram pra fronteira Depois voltou Ele retribuiu A minha estada aqui Pra mim Poder estudar Passar na Universidade Federal Eu estudei na Escola Superior de Música Da Universidade do Belas Artes Na URGS Por sinal Quero mandar uma menção Aos meus professores Como eu aprendi com aqueles caras Bruno Kiefer Alindo Teixeira Professor Geraldo Messias Jean-Jacques Panhon Marcelo Gershon Com gente muito rara Nem vocês estão Acho que a maioria Não está mais vivo Então eu teria que Ir a tocar no bar Tocando no bar Tocar no bar vazio Uma sensação como essa Um casalzinho lá Na ponta Outro por aqui A gente ia tocando No exercício de tocar Foi um grande aprendizado Pra mim Eu acho isso Ter pego a estrada da vida Depois eu entrei no grupo Do Renato Borghetti Aí virei um astro Porque aí Virou uma loucura Tu te lembra disso Né Marguinha Tu está vendo o celular Me assiste Marguinha Ah não Está bem Mas é A vida de músico É É um desafio É um desafio Eu Tenho o maior respeito Pelos meus colegas Por toda essa gente Que está na estrada Que esteve na estrada Agora estão mais quietos Mas nós vamos Voltar com toda a força Né Edson Primeira turnê Fórum Vamos no ônibus Junto Que nem aquela Verdade Do Mato Grosso Coisa maravilhosa Isso Bom Então Passo a minha energia Boa Vocês estão aí Do outro lado Nem sei Eu não consigo ver Quem é que está me assistindo Mas Do todo Tudo que eu sei fazer De bom Acho na vida Tocar meu violão Cantar Contar minhas histórias Com esse grupo de músico Maravilhoso Mais uma vez Com a imensa gratidão Pelos patrocinadores Pela produção da FAMURS Toda a programação A programação segue Até o final de setembro Procure lá www.famurs.com.br O Banrisula Corsã O Rio Grande Segura e Previdência Todas essas pessoas Que apoiaram Que tornaram possível Esse feito extraordinário A gente vem aqui Tocar um pouquinho Do nosso trabalho Nesse teatro Magnífico Que esse lugar Que eu frequentei Desde sempre Aqui nós viemos Pela primeira vez Trouxemos a décima Califórnia Veio toda a viagem Veio todo mundo Daqui que o Que o Paixão Gritou lá do lado Do meio Quando eu e o Marinho Barbará Estavam cantando Roda canta Ele gritou E a gaita Do nosso Rio Grande Foi tão espetacular Depois de um ano Subsequente Isso foi Dez anos Na décima Califórnia Já começou a aparecer As gaitas fortes Bom Vamos tocar Uma música ilustre Talvez seja A única música Dessas plagas Aqui Do Uruguai Da Argentina Que eu sempre faço Sempre fui um defensor Dessas Dessas Da abertura Dessas fronteiras Sempre se falou No Merconsul Mas até hoje Nos pedem a identidade A gente entra Nas filas Inclusive está trancada Não tem mais Nosso vinho bom Nosso queijo Que a gente adora deles Eles gostam Das coisas nossas Aqui Estamos trancados Aqui Com a fronteira Trancada Da Argentina Do Uruguai Mas talvez A música Que tenha Tido uma notabilidade A maior notabilidade Em relação ao mundo É a canção Do Jorge Drexler Al otro lado del rio É um pouco nossa Essa música Porque eu nasci Lá na beira Do rio Uruguai Al otro lado del rio Clavo mi rima Nel agua Llevo tu rima Nel mio Creo que he visto Una luz Al otro lado Del rio El día Se irá pudiendo Poco a poco Al frio Creo que he visto Una luz Al otro lado Del rio Sobre todo Creo que No todo Está perdido Tanta lágrima Tanta lágrima E eu Soy um Basso Vacio Oigo Una voz Que me Lama Casi um suspiro Rema 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 R BS Rema 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 Eu, muito sério, vou remando, muito adentro sonrindo Eu acho que vi uma luz ao outro lado do rio Sobretudo, eu acho que não tudo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima e eu sou um vaso vacio Ouvi uma voz que me chama, quase um suspiro Rema, Rema, Rema Rema, Rema, Rema Gravo meu remo no ar, llevo teu remo no meu Eu acho que vi uma luz ao outro lado do rio Ao outro lado do rio O outro lado do rio Eu acho que vi uma luz ao outro lado do rio Muito mais importante que a capital Sentado solo, em um banco na cidade Com tua mirada recordando o litoral Tu suerte quiso estar partida Mitá verdade, mitá mentira Como esperança de los pobres prometida Andando solo, bajo la rovista gris Fingendo duro que tu vida fue de alto Porque cambiaste de alto Porque cambiaste un mar de gente Por donde gobierna la flor Mira que el rio nunca regaló el color Carido Carido Suelta tu pena Se arra diamante tu lágrimas Entre mis cuerdas Carido Suelta tu pena Para volar como el sol sal En primavera Amém. 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 O canal social latino-americano independente, que vai inaugurar agora no dia 21, toda a América aí, nós vamos nos manifestar, a troca não tem nada a ver com política, com nada, é simplesmente arte, costumes, a trama al sur, dedico a essa canção do Jupanque, Los Hermanos. Eu tenho tantos irmãos que não posso contar. Amém. 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 E assim seguimos andando Curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo Nos volvemos a encontrar E assim nos reconhecemos Por o lejano mirar Por as coplas que mordemos Semillas de imensidade E assim seguimos andando Curtidos de soledad E nos nossos mortos Para que nadie quede atrás Eu tenho tantos irmãos Que não posso contar E uma irmã Muito hermosa Que se chama Libertad Eu tenho tantos irmãos Que milonga Dona Atahualpa Bonita Vou sair um pouquinho Do roteiro Acho que tem que dizer Para ela Eu vengo A Ofrecer Mi coração Da canção De Fito Paz Eu vengo A oferecer Mi coração Vou dedicar Para Viviane Do Gustavo Não sei Deve estar me assistindo Gustavo Goulart Vivi Estamos Tu é Tu que cantou delicadamente Amiga minha A interpretação mais delicada dela Vamos afinar Na décima Califórnia O Jupan que estava lá E chegou o cara Para mostrar uma música Para ele Que eu não me nego A dizer aqui o nome De um gaúcho desse Mestre Mestre Te quero mostrar Uma canção De nós O que é isso Homenagem a ti E o Jupan Ficou olhando Para ele Ele tocou um pouco O que te pareceu Me pareceu Racionável Antes Há que aprender A templar A guitarra Tocou desafindado Para o Jupan Imagina Não Me pareceu Racionável Mas antes Há que aprender A templar A guitarra Então logo O Jupan Vamos Essa é uma canção Incrível Quem disse que tudo Está perdido Eu vengo Não será Não será Tan simples Como pensava Como abrir O pecho E sacar A alma De uma escutillada De amor Uma de os pobres Sempre aberta Eu vengo A oferecer Meu coração Como um documento Inalterável Eu vengo A oferecer Meu coração E uniré As pontas De um mesmo laço Me iré Tranquilo Me iré Despacio Te daré Todo Y me darás Salvo Algo Que me alivie Un poco Mais Quando não Há ninguém Cerca Ou lejos Eu vengo A oferecer Meu coração Quando Os satélites Não Alcançam Eu vengo A oferecer Meu coração E a um O país E de esperança Eu falo Por a vida Eu falo Por a dada Eu falo De mudar Esta é a nossa casa De mudar De mudar Por cambiar Não mais Quem disse Que tudo Está perdido Eu vengo Eu vengo A oferecer Meu coração Eu vengo Fito, pai de Argentina. Que linda essa questão. Deu, né? Já estamos, né? Cinco minutos. Querem a morote ou querem fronteira? Fronteira. Agradeço mais uma vez imensamente ao meu arcanjo Miguel. Tenho uma espada desse tamanho, assim, que me protege. Agradeço ao meu lar, aos meus cães, à minha gringa. A folha reluzente do mato. A chuva. A esse manto negro que me cobre. A noite que me cobre com o seu manto negro que me inspira. As estrelas. O abraço dos amigos que estão me devendo. Eu tenho um FUCA 71, que é uma joia. Quando passar esse troço eu vou sair e vou parar de esquina em esquina. Vou botar uma placa, assim, farta a distribuição de abraço. Vou me abraçar em todo mundo. Vou abraçar, não quero nem saber, né? Aqui uma canção que fala da integração dos povos. Eu nasci, me criei lá na fronteira, em Uruguaiana. Não quero me exibir. Que nem dizia o tio Nico Fagundo, a vez que o tio Nico escreveu no Zero Hora. E começa a crônica, assim, falando do Mises, assim, ó. Ninguém nasce impunemente em Uruguaiana. Uruguaiana, o cara nasceu em Uruguaiana. Eu sou de Uruguaiana, meu Deus. Fronteira, vamos. Autobiográfica. Um, dois, três, quatro, um. Vamos, vamos. Minha abuela Correntina nació en el lombucito. Mis primeiros passos de los libres fueron despacito. Me enseñaram a guitarra, o ritmo do chamamê. A parrilla do domingo era com carne uruguaiana. E vinha o vinho argentino com soda de Lada Majuana. As judias de mi infancia, tenían tortas fritas. E nos carnavales a la tarde, el corso de agua. E nos carnavales a la tarde, el corso de agua. E nos carnavales, manzanas de río negro. Alfajores, queso con batata. E o postre cheja que hacía mi tía. Delicia, mejor papía. E outra que eran un bagallo de ribera. E foi uma fiesta, tomaron a noite inteira. Que gente mais valente, aquilo não acabava A função durou toda a madrugada A radio à noite Era uma religião De Jupanque a Beatles Sempre uma nova canção Naquela frontera De os três países Crescimos pouco a pouco E éramos pibes felizes Sou uruguai, sou argentino Sou brasileiro Sou um gaucho louco Sou uruguai, sou argentino Sou brasileiro Sou um gato louco Jogo, Marcelo Vai Obrigado, Marquinhos Obrigado, Hernani Polo Para o seu lugar Para o seu lugar Manzanas de rio negro Alfajores, queso Com batatada O poste de chajá Delícia Delícia Me recordo ao dia Viste o trajera Um bagado de ribera E foi um bagado de ribera E foi uma baita borrachera Tomarão a noite Entera Que gente mais valente Aquello não acabava A função durou toda a madrugada A radio na noite Era uma religião Escutávamos rádio na noite uruguaiana De jupan que a vitels Cosa que te cuenta a música Sempre uma nova canção Em aquela frontera De os três países E éramos pibes felizes Sou uruguai Sou argentino Sou brasileiro Sou um gato louco Sou uruguai Sou argentino Sou brasileiro Sou um gato louco Uruguai Sou argentino Sou brasileiro Sou um gato louco Sou uruguai Sou uruguai Sou argentino Sou brasileiro Sou um gato louco Sou uruguai Sou argentino Sou um gato louco Sou argentino Sou argentino Que solteira, que mescla da milonga, do candomblé, do jazz, do blues, de tudo que a gente pode falar da formação, da música, do mundo, tu consegue transportar nesse belíssimo espetáculo, trazendo na batida toda a identidade cultural de um povo. O povo esse que é do mundo, o povo que é nosso, aonde bebemos na fonte de tantos artistas que nos inspiram. Desde no Piscínio Rodrigues, passamos aqui também música emblemática na voz do Heracir Rocha. Neste contraponto musical no qual a gente se interliga e se identifica. E isso é arte, isso é a música, isso é pertencimento, isso é legado, isso é identidade. Que bom por existir um Sérgio Rojas e que Deus, nosso Senhor, Nossa Senhora Aparecida, derrame um manto de saúde e permita que muitos e muitos anos tu possa continuar com esses multifacetados músicos, fazendo a arte, fazendo a música e levando essa naturalidade. Eu ainda comentava ali com o teu produtor que tu nos traz para dentro da tua casa e parece que estamos na sala te ouvindo, porque é tão natural, tão à vontade que a gente se permite sentar para te escutar. Obrigado, querida. Obrigada, Sérgio. Um beijo. Muito obrigado. No teu coração. Obrigada, guris. Obrigado, obrigado. É isso, gente. É a Semana Farropilha Virtual do Parlamento Gaúcho, trazendo este belíssimo show de Sérgio Rojas. E daqui um pouquinho vai adentrar a este palco os serranos. Lembrando que o lendário CTG, 20 de setembro, verdadeiro templo da cultura gaúcha, cuja história remete ao cultivo durante décadas das tradições verdadeiras do gaúcho. Sem dúvida, um símbolo da cultura gaúcha encravada na primeira capital farropilha. Uma história que se confunde com a própria história deste grupo, que daqui um pouco adentra aqui os serranos, que durante muitos anos tocaram o baile tradicional do 20 de setembro em Piratini. O CTG acabou por sucessivas administrações desastradas, acabou sendo desativado. E agora uma turma pessoal de voluntários assumiu novamente o CTG, está reerguendo a estrutura física para deixar em condições de uso. Então convidamos ao Rio Grande, ao Brasil, que sejam voluntários do CTG, 20 de setembro, da primeira capital farropilha de Piratini. Bueno, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto